Salve galera, tudo bem? Eu sou o professor Jefferson, esse é o meu canal Jeff Educa, e hoje eu trouxe para vocês o Freebie for School. Por que eu resolvi trazer esse Freebie, que não é o Freebie comum? Porque quem trabalha com informática, ou quem é professor mesmo e de vez em quando eu levo os alunos na sala de informática, sabe que toda vez os alunos sempre pedem, Professor, põe o Freebie, põe o Freebie, põe o Freebie, põe o Freebie, deixa... E que tal se a gente jogasse um Freebie educativo? Essa é a proposta desse Freebie for School, ou seja, numa tradução, seria Freebie para escola, um compilado aí de jogos que também tem no outro Freebie, o comum, mas que é mais voltado para educação, ou seja, jogos educativos. Então, vem comigo e vamos acompanhar os melhores jogos do Freebie for School. Bom, vamos lá. Então, para ter acesso ao Freebie for School, você precisa digitar no Google Freebie 4 School. Ou, se não quiser, já vai direto pelo link que está na descrição do vídeo aqui, logo abaixo. Bom, então vamos lá. O meu primeiro destaque vai aqui para esse que eu acho sensacional, que é o Robô Start. O que é o Robô Start? Você controla esse robôzinho, esse quadradinho, que é o Robô, por esse cenário, que tem um labirintozinho, né? É uma espécie de um labirinto. E você tem que, para poder passar de fase, você tem que, ó, tá vendo? Você tem que cruzar o portão, né? Atravessar o portão. E para atravessar o portão, você tem que achar o jeito certo de passar no botão. Só que ele tem um... Ele é muito rápido, assim. Ele não segue, não vai casa a casa. Então, você tem que achar o melhor posicionamento para passar por cima do botão e liberar o portão, né? Então, é bem interessante. É um jogo muito bom, hein? Tanto para o ciclo de alfabetização, como o interdisciplinar e até autoral mesmo, porque desenvolve o raciocínio. Bom, e o segundo destaque vai para esse jogo fantástico, que é o Dixão Deluxe, ou quebra-cabeça de luxo. Bom, e como vocês puderam perceber, não se trata de um quebra-cabeça online comum. Ele é especial, porque ele tem essas imagens de desenhos da Disney, filmes atuais de sucesso. Bom, e aí, aqui você escolhe a imagem. Depois de escolher a imagem, você coloca quantas peças você quiser. Quanto menos peças, mais fácil. Quanto mais, mais difícil. Quando você inicia o jogo, ele começa com as peças assim, na diagonal, tá? Eu achei um pouco difícil, principalmente para as crianças e tal, para... Vão reclamar um pouco. Então, eu não gostei, né? Mas você também pode ver a imagem de fundo. Então, só que ver a imagem de fundo, eu acho que é muito fácil. Então, eu preferi tirar a opção das peças diagonais, deixar elas retas. Eu acho que é mais fácil do que ficar rodando, né? E aí, é só ir montando o seu quebra-cabeça. Conforme a dificuldade que você escolheu. Bom, e o próximo destaque vai para esse daqui, que é um jogo fantástico, que eu adoro fazer com os alunos. E fazia tempo que eu não achava um online tão bom como esse, que é o Tangram. Só que esse aqui se chama 3D Tangram. Bom, então é só você apertar o mouse, né? Para poder arrastar as peças. E clicando neles, ele consegue rodar, né? Lembrando que eles rodam até três vezes, né? Para encaixar nas posições corretas. E quando você coloca a peça no lugar certo, você ouve esse clique, né? Que é característico de que está certo. Que a peça está no lugar certo. E agora o próximo destaque vai para esse que é fantástico. Que é o World Finder. Ou o localizador de palavras. O legal destes jogos é que eles carregam muito rápido, né? Pois tem poucos gráficos. Somente o último que tem um pouco mais de gráficos. Vocês vão ver aí. Aí vai demorar um pouco mais para carregar. Mas esses de palavras, principalmente, todos eles têm a opção de colocar em português. Como esse daqui. E o jogo funciona assim. Ele tem essas letras aqui soltas. Tem esse espaço aqui em branco do lado. E tem esse tempo de cinco minutos. Então, em cinco minutos, você tem que tentar formar o máximo de palavras possíveis. Com essas letras soltas aí. Então, você vai olhar e vai tentar achar o máximo de palavras possíveis para marcar a maior quantidade de pontos. E o que é legal nesse jogo é que você pode fazer uma competição entre os alunos, né? Para depois dos cinco minutos. Todos começando ao mesmo tempo. Para ver quem conseguiu formar mais palavras. E com isso ganhar mais pontos. Então, é bem legal. É bem interessante mesmo esse jogo. E o próximo jogo é um bem legal. Se chama-se Find Me. Ou, em português, Me Encontre. Esse jogo aqui eu vou deixar como destaque para os alunos do Fundamental 1, da Educação Infantil. Que tem pouca familiaridade com o mouse. E não tem tanta destreza. Então, eles precisam ser espertos, ser rápidos. Para tentar achar, no menor tempo possível, o bonequinho diferente. Então, esse é o objetivo do jogo. Mas, também, nada impede de ser jogado por alunos mais velhos. Porque é um jogo bem legal e bem divertido. E, conforme os outros, né? Cada fase que vai passando, as dificuldades vão aumentando. Então, é muito legal mesmo. Dê uma olhada aí. E, conforme os outros, né? Se inscreva no canal. E o próximo jogo destacado vai ser esse aqui, o World Search, ou caça-palavras. Quem diria que o Freevi teria um caça-palavras? E é bem legal, principalmente em português. E aqui na tela principal tem vários temas. Eu escolhi o computador, porque sou professor de informática. Isso é legal também, tem umas palavras que você pode usar exclusivamente para a sala de informática. E com palavras, com termos utilizados na informática. Por isso alguns em inglês. Então é bem legal mesmo. E aí tem os temas. Quando você completa um, você pode ir para o outro. Então é bem interessante mesmo. Um jogo muito legal. E agora vamos para a matemática. Quem disse que o Freevi não tem opção de jogos matemáticos? E eu vou mostrar esse aqui, que é bem legal. Mais para ciclo de alfabetização. Até educação infantil também serve. É o Pato da Matemática. Ou MatDuck. Bom, essa tela aqui mostra os comandos. São muito simples, né? O basicamente pode ser controlado pelas setas do teclado. E o objetivo é você fazer a conta que está lá em cima. Está vendo? Tem uma conta matemática lá em cima. Você tem que achar o número que está faltando, né? Na conta. Que, no caso aqui, é uma conta de soma. Dá o resultado. Então, 1 mais que o número 2 é igual a 3. E aí, acertando a equação, você consegue a chave para abrir a porta e passar de fase. Então é muito legal mesmo esse jogo. Bastante educativo. É um jogo que parece fácil. Mas, na verdade, não é tão fácil assim. Porque você tem que acertar a conta. Se você errar, você perde, né? Mais para frente, vocês vão ver aí. Eu vou ter obstáculos, né? Espinhos. Então o Pato morre também se cair. E tem o tempo também. Então não pode ficar pensando muito. Tem que contar rápido. Resolver logo a equação. Para poder passar de fase. Então, um jogo muito interessante mesmo. E bem colorido. Bem legal. Para as crianças. Achei ótimo. Bom, e o último jogo que merece uma menção honrosa aqui do Free For School é o Plumber Soda. Ou encanador de refrigerante. De todos os jogos mostrados até então. Ele é o mais pesado de todos, né? Demora um pouquinho mais para carregar. Dependendo da conexão aí da internet. Mas é um jogo muito legal. Porque o jogador tem que construir o encanamento, né? Arrumar o encanamento. Porque o encanamento está errado. Para poder passar o conteúdo do refrigerante até a garrafa de soda, né? Parece uma garrafa de coca. Mas é só da cera refrigerante, né? Então, é bem legal. Então, você tem que resolver esse enigma aí, né? Como os outros também. No começo é mais fácil. E aí vai complicando, né? Aí você tem que raciocinar. Então, mais um fantástico jogo aí. De raciocínio para você trabalhar com seus alunos. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Comente, compartilhe, curtam. E se vocês quiserem mais dicas de jogos, é só colocar aí nos comentários aí. Deu uma olhada lá no meu canal. Tem uma playlist bem legal com jogos que auxiliam na aprendizagem. Então, deu uma olhada lá, entendeu? Dá uma força aí. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho